Olá! E aí, rapaziada? Hoje, sejam bem-vindos ao meu estúdio, né? Vocês estão sempre falando aí nas lives, pô, PH, eu vejo só às vezes os seus cenários, eu vejo aí às vezes um pouco do seu PC nos stories, mas você nunca fez um vídeo mostrando tudo, então agora vai ser a primeira vez. Deixa o likezão aí, manda para os seus amigos, quem quiser sugestão aí de coisas para colocar no setup, comenta, compartilha com a galera que está montando um setup gamer às vezes aí. E primeiramente eu vou mostrar agora o meu cenário para vocês, fundo das minhas lives, uma coisa que a galera aí está sempre perguntando é como que você faz para o seu tênis ficar flutuando? Eu não sou bruxo, rapaziada, isso daqui realmente está flutuando e eu acho que é uma das coisas mais legais que eu comprei aí na vida, na história, mano. É magnetismo, né? Só o básico, então se você pegar aqui dentro, tem aqui o segredo, ó. Olha o segredo. A galera não sabe, acha que realmente ou está amarrado, mas não está amarrado, mano. Você não consegue nem ver nada aqui na distância e a parada realmente está rodando. Então esse daqui é o tênis, esse tênis inclusive é um tênis aí que é o meu favorito da minha coleção, que eu nem calço ele para não gastar desse jeito mesmo, eu deixo ele aqui rodando, só fazendo ali o cenário das lives e dos vídeos. Outra coisa que a galera tem perguntado muito, esse bonecão aqui, muito pesado, é uma obra de um artista plástico que me mandou de presente, tematizado da Laude. Mano, sensacional. Foi difícil colocar aqui, porque realmente muito pesado, parece que é um cimento, para ser sincero. Isso é que eu gosto mais do meu cenário, além dos LEDs da Laude, da iluminação toda. Esse painel aqui eu pedi para fazer do zero, não vem de pronto. É bem da hora, mano. Dá para escolher a cor que quiser, dá para ligar, desligar. Inclusive uma das coisas que vocês sempre perguntam nas lives é como que eu desligo tudo por comando de voz. Vocês acham que eu aperto alguma coisa e a galera não sabe exatamente se é verdade, se não é? Então vou fazer o teste agora. Alexa, desligar estúdio. Muito bem. E aí, vocês acham que é fake? Calidade, né galera? Configurei todos os dispositivos aqui, elétricos, de LED, até mesmo esse aqui que é o magnetismo, né? Cada um deles tem um dispositivo que atende pelo comando de voz. Então se eu fizer o contrário agora e falar, Alexa, ligar estúdio. Muito bem. Aí ele vai ligando tudo, vai ligando tudo, daqui a pouco ele liga aqui e ele só não começa a rodar porque o ímã, né? Prendeu. Então tem que dar uma soltadinha aqui e dá ali. Rapaziada, esse é o cenário então. Tem várias coisinhas aqui, tipo minhas placas do YouTube, mas isso vocês já estão cansados de saber. Ó, um milhão, cem mil, cem mil aqui, dez milhões. Tem uma na parede aqui também, a outra, ó, de um milhão. É muitos milhões aí envolvidos nesses dez anos de história aí na caminhada. Chega pra cá que agora vamos pra parte do hardware. E família, mesmo o meu PC atual não sendo tão potente assim, na verdade ele é um PC bom, só que tipo, quando eu pego pra fazer live, jogar um jogo muito pesado, um monte de coisa aberta, sabe como é que é? Acaba dando uma travadinha, eu tô começando a montar aqui por trás realmente um PC muito bom. E pra quem curte peça, hardware, vou mostrar o que que eu tô pegando aqui até agora, ó. Isso daqui, meu parceiro, já vai dar uma diferença porque a minha era uma geração quase que passada de placa-mãe, então isso daqui vai ajudar muito, Z690, UD, gigabyte, pra HD, família. Esse HD aqui, ó, SSD, M2, um terabyte, XPG, que é a marca, e S70 é o modelo Blade. Velocidade de leitura escrita dele é outro patamar. Então, assim, instalar jogo, carregar algum mapa na hora que cê tá passando alguma missão, tudo mais, é uma diferença sensacional. E o que eu achei muito curioso é que eu voltei nos Estados Unidos um tempo atrás, não comprei nenhuma peça lá, porque comparando os preços com as peças do Brasil, tá quase a mesma coisa. Então, comprei tudo no Brasil, recomendo vocês aí que tão esperando viajar pra fora e tal, pra nem esperar, irmão, porque tá feia a coisa também lá fora. I9-12900KF. Então, é a geração doze, né, do I9. O meu, qual que é o meu mesmo? O meu é antigão. 3.900X. É muito antigo comparado a esse aqui. Então, isso vai dar um absurdo no meu PC também. Memória RAM, logo 64GB na cabeça de DDR5, que é uma tecnologia também mais recente de memória RAM, não é a minha. A minha DDR4, se eu não tô enganado. E aqui que chegou também, que é a maior caixa, mas é uma coisa até bizarra, que é um cooler. Um cooler de processador aí, líquido, né, uma coisa muito louca, que ajuda aí a controlar a temperatura do seu PC, ajudando na longevidade das peças, mano. Tá pra chegar fonte, tá pra chegar gabinete, tá pra chegar placa de vídeo nova, que eu vou na busca dela. Você sabe qual é? 4090 da NVIDIA, né, GeForce. Aliás, depende de qual que eu achar aí, né, na real, mas é... Pois é, o mercado tá escasso, né. É, tá difícil. Aqui eu achar, aí eu tô pegando, mas é a 4090, família. Vou tentar pegar ela, que ela vai fechar aqui o exódia dos computadores e o PC vai ficar, mano, alienígena. Então, tamo junto, vamos continuar conhecendo aqui. Agora, meu parceiro, meu último upgrade que eu fiz no meu setup. Eu vou mostrar pra vocês uma TV absurda que eu instalei recentemente e tá dando aquele grau, aquele diferencial que eu nem tinha pensado quando eu planejei esse estúdio. Olha isso aqui comigo, meu parceiro. Rapaziada, essa daqui é a LG OLED Ivo C2 e são 65 polegadas de pura tecnologia, mano. Uma TV praticamente que eu posso dizer que é uma TV gamer, porque as funções que ela tem pra quem é gamer, pra quem gosta de aproveitar aí o gameplay em outro patamar, eu realmente consigo aproveitar melhor os games aí, aumentar minha produtividade, isso tá ajudando muito. Então, vou comentar um pouquinho sobre ela na prática, pegando aqui o controle do PS5 que eu tô jogando conectado no meu PC, explicando como que eu faço tudo isso. Então, vem comigo e vamos mostrar aqui na prática como que ela funciona. Família, essa TV é desenvolvida especialmente para o público gamer, porque ela tem diversas opções de tamanho, né, entre 42 e 83 polegadas, pra gamers de console que procuram imersão e pra gamers de PC também, podendo substituir um monitor aí nas polegadas menores. Ela foi eleita a melhor TV gamer do mercado, com um tempo de resposta de 1 milissegundo, taxa de atualização de 120 Hz, 4 entradas HDMI 2.1, ou seja, uma TV preparada aí pra nova geração de consoles, a única do mercado compatível com G-Sync da Nvidia, isso é absurdo. Tecnologia AMD FreeSync, VRR, ou seja, taxa de atualização variável, e além disso, a TV conta com recursos únicos aí pra jogos, como o otimizador de jogos, que permitem várias configurações rápidas, sem precisar ficar pausando o seu gameplay, né. A TV também tem o app de Cloud Gaming GeForce Now, vem com o Twitch, né, o aplicativo que a gente ama tanto, nativo instalado na TV, e além de tudo, tecnologia Eye Comfort, que protege aí os seus olhos pra você poder maratonar sem prejudicar os olhos ou gerar aí nenhum cansaço na sua visão. Rapaziada, então, ó, vocês já viram aí uma palhinha, vamos dizer assim, mas eu vou explicar agora peça a peça, detalhe a detalhe do meu setup. Ainda não é aquele PC que fala, meu Deus, a nave alienígena, conhece Elon Musk, tá fazendo um PC, não é esse o meu PC. O que eu gosto mais do meu setup são os detalhes e as coisas que me ajudam no dia a dia. Então, por exemplo, essa cadeira aqui, quando eu peguei ela, resolveu uma dor nas costas aqui, absurda que eu tava tendo naquelas cadeiras gamers. A cadeira aqui, meu parceiro, é Elite, é Elite, gigante essa daqui, ó. Essa parte aqui me ajuda muito na minha produtividade, família, porque eu comprei isso daqui também na Gringa, não achei no Brasil, que é um carregador de celular, de Apple Watch, um relógio, tem caixa de som também, então é de tudo um pouco. É isso que eu faço, o Apple Watch aqui, ó, tem um despertador até aqui rolando. Ó, logozinho da Loud, tudo meu é Loud, vocês viram que eu sou bem clubista já, né, família? Então, ó, coloco aqui, tá carregando, já era. Se eu quiser carregar meu celular, qualquer um deles, né, que hoje eu tô com três aqui, ó. Pô, PlayHard, você é maluco, você tem três celulares? É que tem que ser, família, um celular eu deixo em casa, com algumas coisas instaladas, particulares e tal. Esse daqui é o que eu saio, que eu uso no dia a dia, que é espelhado do outro, então tudo que tem em um, tem no outro também. E esse aqui é um Android que eu uso pra testar novos jogos, fazer aí alguns gameplays, às vezes de jogos que só tem Android, divulgação, publi e tudo mais. Tem que tá tudo sempre carregado, então eu uso esse carregador aqui, externo, pra fazer isso sem ter que ficar ligando muito o fio. A Alexa tá aqui, que é sensacional, também adoro ela, minha companheira. Eu sou uma pessoa, fico muito solitária aqui nesse estúdio, né, parece a Bate Caverna no dia a dia, então, às vezes eu converso com ela. Alexa, tá tudo bem com você? Tudo bem privado por Mané Garnisha, que nasceu neste dia, em 1933. Ó, você aprende as coisas, hein? Porta direita da Seleção Brasileira nos títulos mundiais de 58 e 62. Alexa, pare! Uma coisa que eu acho sensacional, eu consigo ligar pra pessoas que tem a Alexa também, da minha família e tal, e ela pega por câmera. Então, durante o dia, já aconteceu de eu atender uma ligação por aqui, a pessoa já tá me vendo trabalhando na câmera, eu vejo a pessoa na telinha, não tem que pegar celular nem nada. Mano, eu gosto muito de tecnologia. 2022, ano da tecnologia, e o setup desse aqui é sensacional de trabalhar, família, não tem jeito. Aqui, ó, controlinho do PS5, que já já eu vou falar mais sobre ele, porque eu tô aqui usando ele perto do meu PC. Stream Deck, da Loud, eu uso isso daqui pra me ajudar nas lives, no dia a dia, produtividade. Cada botão desse tem uma funcionalidade, me ajuda durante as lives a abrir algo no PC, fazer alguma modificação do sistema de som aqui, por onde que tá saindo o som, se é na caixa de som, se é no fone de ouvido. Então, isso daqui me ajuda muito periférico, a galera pergunta muito, eu falei, ah, que periférico que você usa? Não sei por que você pergunta isso, porque eu sou horrível em todos os jogos, você quer copiar o meu, você tem certeza? Mas, depois que eu peguei esse mouse aqui, que é o Pulsar X Lite, eu fiquei bem melhor, mano. Ele é sem fio, extremamente leve, tô há duas semanas jogando Valorant com ele, vou falar pra você, em breve tô na Radiante. Esse teclado aqui da Logitech, G915 Wireless, eu gosto dele primeiro, porque às vezes eu posso tirar aqui o carregador dele, ele fica sem fio, eu posso movimentar ele como eu quiser, não faz muito barulho na hora de digitar. Monitores, peguei esse monitor aqui da Bank recentemente, investi alto nele, porém faz toda a diferença. Você tem um monitor às vezes 60 Hz, pega um desse 240, esquece, irmão, né? O negócio é louco, esquece. Vai jogar realmente muito melhor, você literalmente vê o inimigo antes dele te ver, se ele te dá num monitor aí de baixa frequência, comparado ao seu. Então, isso me ajudou muito. Camerazinha, rapaziada, me perguntou muito a câmera. Não vou entrar muito em detalhes, mas é uma A7S II, eu uso ela como câmera principal aqui da live. Nesse outro tripé está a câmera que está gravando esse vídeo, né? Então, não tem muito o que falar, não vai ter como você enxergar ela, mas é uma A7S, não, é uma A500 e... A6400. A A6400, que é boa também. E pra ser sincero, se você vai começar a fazer live aí, o Aremic câmera você vai usar, não faz tanta diferença, é detalhe. Eu comecei com uma T5i, que até hoje eu vejo gente usando ela, e a qualidade fica ok na live, não tem que investir quase que uma moto, que é o preço dessa câmera com essa lente, que vai ficar boa sua live da mesma forma, rapaziada. Iluminação, eu adoro essas aqui, mano, eu posso escolher a cor que eu quiser. Alexa, ligar frente estúdio. Tudo bem. Nossa, eu tô que nem um magneto aqui, irmão. Alexa, luz frontal verde. Tudo bem. Alexa, luz frontal branca. Tudo bem. Alexa, desligar frente estúdio. Tudo bem. Nossa senhora, é legal a tecnologia, é uma coisa maravilhosa, galera. E aqui, ó, 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 uma coisa que não é tão tecnológica, que existe aí desde 1950, álbum de figurinha da Copa. Eu vou mostrar, porque vocês pediram muito no Instagram também. Tô com dois álbuns dourados aqui. Exclusividade, foi difícil de conseguir. Confesso que eu paguei muito mais do que um ser humano em sã qualidade mental pagaria. Porém, tá na mão, eu vou guardar o resto da minha vida. Com as figurinhas que eu estou colecionando aqui, ó. Já tem uns dois ou três álbuns completos aqui. Fora o que eu já colei no álbum que eu comecei a fazer, que era o de capa mole. Eu fiquei tão viciado que eu comprei o álbum de 2018 completo. Eu não colei ainda. Essas daqui são todas as figurinhas do álbum de 2018, que tá aqui, inclusive, em algum lugar. Aqui, ó. Que é a versão prateada do álbum de 2018. Então, eu vou estar colando aí, provavelmente, nos primeiros dias de Copa, que eu vou estar no hype. Por enquanto, tô com preguiça. Mas como vocês pediram muito pra ver minhas figurinhas da coleção, ó, tem até pacote que eu nem abri ainda. Então, já tô com o álbum completo, com o pacote fechado. Espero que venha umas lendárias aí, pelo menos. Falando de lendária, quem quiser saber as lendárias que eu tirei, nada muito exclusivo, tipo o Neymar Dourado, o CR7 Dourado, uns caras mais secundários aí. E de Golden mesmo, só tinha esse Alfonso Davies aqui, que foi o único que veio douradão. Mas veio bastante lendário até. E, galera, espero que vocês tenham curtido conhecer um pouco mais do meu estúdio, o lugar que eu trabalho, gravo os vídeos, produzo conteúdo, trabalho aí na Laude. É um pouquinho do meu dia a dia. Agradecer muito também a LG por patrocinar esse vídeo, por estar me enviando aqui a LG OLED Ivo C2, que é uma TV sensacional. Não é por estar patrocinando, não, mas aqui em casa só tem realmente TV LG, meu parceiro. Então, realmente gosto. Se você quiser conhecer um pouco mais da TV, vou deixar o linkzão dela na descrição para você conhecer. Deixe seu comentário aqui que você achou, o que mais você quer ver aí da minha vida. Tamo junto, galera. Valeu. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.